E aí pessoal, desejando um ótimo fim do ano aí pra todo mundo, despedindo 2021, esperando o 2022 chegar né, pessoal da Codornoterapia, Cavaloterapia, todos os seguidores, o Pancinha, o Cadeado, o Léo Pessoal, isso aqui que eu tenho plantado pela casa ó, isso aqui é pé de abóbora, ali é coentro, ali é abóbora Tem um pé de milho que tá nascendo, outro pé de milho, ali outro pé de milho Ele dancei no Leopoldo aí que arrumou essa semente pra gente né, e tá aí pessoal, aí ó Aqui também tem coentro, coentro, tá tudo bonito, muita chuva né, ó pessoal ali ó, ali é um pé de abóbora Olha que bonito ali, pé de abóbora, entendeu, e ali coentro, verdinha, e ali outro pé de abóbora também, e coentro Então é isso pessoal, aqui, bobeu a gente planta né, você entra ali no banquinho e fica olhando aqui ó, só curtindo esse fim de tarde Agradecendo a Deus aí, por mais um ano aí, né, aqui na cidade do Panciguara, só vendo esse lindo fim de tarde E você que é fã do nosso canal aí, curte, obrigado aí pelo apoio Tamo virando um ano aí com mais de 420 seguidores do canal Pessoal gostando dos vídeos, tá, e é isso pessoal, um abraço, bom ano novo aí, tamo junto